Aí, então, naquele encontro que eu estive com Deus lá, eu falei com Ele, para Ele me tirar um dia dessa vida, que eu queria me libertar. E se Ele me desse uma esposa, que Ele me desse uma esposa da casa dEle, que eu queria conhecer a Palavra, eu queria me libertar. Vejam só como Deus, Ele trabalha, o jeito que Deus trabalha. Deus me tirou de São Luís, onde eu estava enraizado, com as más influências, aquelas amizades infrutíferas, né? E fui para o Pará, sem conhecer ninguém no Pará. E depois de um ano de obra, eu passei um ano e seis meses, um ano e quatro, um ano e seis meses, um ano e seis meses de obra. Com um ano lá na obra, eu conheci a minha esposa, essa mulher que hoje é minha esposa. Eu conheci ela, começamos a namorar, e eu falei para ela o meu, o jeito que eu era, como eu vivia. E eu tinha esse desejo de me libertar, eu precisava de alguém do meu lado. E ela chegou e falou para mim que estava comigo, que ela tinha coragem de lutar comigo e estar do meu lado. E começamos a namorar, e ela me deu uma Bíblia. Para onde eu vou, eu ando com essa Bíblia. E eu ia, aí eu tive a curiosidade, eu peguei essa Bíblia dela, eu estudava, eu estudava, mas não entendia nada. E teve um dia, eu na casa dela, na Pará, e eu na televisão. Peguei a televisão, eu comecei a mudar de canal, e encontrei a Novo Tempo. E eu fiquei curioso, que eu tinha curiosidade de conhecer a Bíblia. Convidei a minha esposa para assistir comigo, mas ela não concordava. Ela não queria assistir, ela não queria assistir. E eu insisti com ela, para nós assistir. Teve um dia que ela chegou comigo e falou que queria... Sentou do meu lado e fomos assistir. Fui trabalhar de motorista de aplicativo. Foi um privilégio tão grande ter esse carro, E privilégio maior que eu tenho é de colocar... Eu tenho nas duas portas dele os dez mandamentos, E nas duas portas traseiras as três mensagens angélicas. Isso aí foi uma forma que Deus me usou de evangelizar. Porque ali eu estou... O dia todo... Andando com o passageiro. E sempre quando alguém entra, sempre tem um curioso. E é vários. Pessoas que me param para tirar foto, Me param para... Para perguntar sobre o que é... O que significam as três mensagens. Se está realmente na Bíblia, eu vou lá, mostro. Isso aí é essa forma que Deus está me usando. Para me trabalhar, trabalhar e ajudar também ao próximo, Ao conhecimento da palavra de Deus. A Novo Tempo foi um empurrão. Que faltava para mim estar mais próximo ao nosso Criador, ao nosso Deus. E através da Novo Tempo, hoje, nós estudamos ainda com ela. Muito bom. Muito legal. E recomendo também que pessoas que não conhecem, que procurem estudar pela Novo Tempo. E aí E aí E aí